Bom dia a todos. O Banco do Japão decepcionou os investidores com uma dose modesta de estímulos. Apesar de ter adquirido 6 trilhões em ienes japoneses de ETFs, fundos de investimento índice, o Banco Central manteve inalteradas as taxas de juros e o tamanho do seu programa de flexibilização monetária, qualitativa e quantitativa. Esta ação desiludiu os investidores que esperavam uma flexibilização muito mais agressiva. O ien recuperou de algumas das perdas das semanas anteriores e pode, por enquanto, permanecer sob interesse de compra. Hoje, na zona euro, o índice de preços no consumidor preliminar em julho e o anúncio do Banco Central Europeu dos resultados dos testes de stress de 2016, o que poderá afetar o sentimento dos investidores. Na Suécia, França e Estados Unidos, o PIB preliminar do segundo trimestre. Na Noruega, as vendas a retalho e a taxa de desemprego oficial referentes a junho e a taxa de desemprego ACO de maio. A IronFX deseja-lhe bons negócios e um excelente fim de semana. A IronFX deseja-lhe bons negócios e um excelente fim de semana.